Você também tá achando estranho, né? Uma copa em novembro, no meio do deserto, homens de branco, mulheres de preto, cerveja não entra no estádio, camisa com símbolo do arco-íris também não, homossexualidade barrada na porta. Como é, então, viver num país onde a religião é a lei? É o que a gente vai ver aqui no Antimatéria. Eu vou explicar, mas antes você se inscreve aqui no Antimatéria, canal que fala de cultura, ciência, tecnologia, filosofia, literatura, entretenimento, cinema, tudo aquilo que nos interessa. Eu experimentei o fundamentalismo islâmico na pele. Em 2016, quando eu era correspondente no Oriente Médio, eu fui ameaçado de morte pelo Hamas. Precisei sair em 48 horas. Pedi ajuda à Embaixada Brasileira, fui escoltado em carros blindados, colocaram a mim e a minha família dentro do avião pra ir embora de lá. Naquela época, eu tava escrevendo a biografia do Padre Fábio de Mello, esse livro aqui, Humano Demais. O padre fazia uma viagem ao Oriente Médio, queria conhecer Gaza, e nós fomos juntos visitar a igreja do Padre Mário. O Padre Mário tava dizendo que uma bomba caiu muito próximo aqui, causou uma grande destruição, e ele tá recebendo ajuda pra reconstruir. Acabei fazendo com ele uma reportagem exibida no Fantástico, que mostrava como o Padre Brasileiro, sozinho, lidava com a única paróquia cristã em Gaza. O Padre Mário era frequentemente atacado por isso. Bem, qual foi o nosso crime? Por que é que o Padre Fábio de Mello e eu fomos ameaçados de morte? O Padre pelo Estado Islâmico, eu pelo Hamas. Por que, supostamente, estávamos pregando o cristianismo pra muçulmanos? Ora, ninguém foi pregar o cristianismo pra muçulmanos. A gente foi visitar uma igreja que existe e é aceita em Gaza. Assim mesmo, essa foi a acusação, e por isso o chamado internacional contra nós. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, com antepassados árabes. E o meu nome, Alvarez, que vem da Península Ibérica, um dia foi Al-Fares, que é praticamente um Silva entre os árabes. Al-Fares, o Cavalheiro, como o Tiradentes, o Al-Fares, lembram? Pois é, a minha origem é árabe. Eu continuo em ótimas relações com os árabes. Ainda defendo que os palestinos têm o direito de ter liberdade na terra deles. Mas não posso concordar, jamais, com nenhum tipo de fundamentalismo. Pode ser islâmico, cristão, político, seja qual for o fundamentalismo, eu serei contra. O episódio que eu vivi mostra que em países de maioria islâmica, como o Catar, existem leis diferentes das nossas e algumas, quando interpretadas, literalmente, podem levar a atos violentos. Como, por exemplo, a gente viu na época em que o Estado Islâmico, aquele grupo terrível, terrorista, matava qualquer um que não fosse muçulmano. A gente vê isso também na Arábia Saudita, que é um Estado Islâmico, milionário, bilionário, com a diferença que, algumas décadas atrás, os antepassados dos sauditas armaram suas tendas de maneira brilhante em cima de poços de petróleo. Vamos lá, o que é o Catar? O Catar é uma monarquia semiconstitucional, porque tem um primeiro-ministro, mas tem, acima de todos, o chefe de Estado, que é o Emir. E é ele que manda no país. E a família do Emir ocupa praticamente todos os cargos importantes do governo. Os Emiris do Catar proibiram a cerveja nos estádios dois dias antes da Copa. Irritaram a Budweiser. Mas quem é que não ficaria irritado depois de colocar 75 milhões de dólares de patrocínio? Assim mesmo, a gente precisa compreender o motivo para essas proibições. Não é à toa. No Alcorão está escrito muito claramente que as pessoas não devem ingerir intoxicantes. Não está dizendo lá álcool, vinho, nada disso. Está dizendo intoxicantes. Mas faz todo sentido pensar que o álcool é um intoxicante. Isso é considerado algo satânico, algo do mal. E deve ser punido. Está escrito também no Alcorão algo muito importante. Um muçulmano não deve jamais fazer algo ofensivo às outras pessoas. Bom, a gente sabe como os bêbados tendem a ofender seus amigos e, principalmente, inimigos. Então, quem vai na casa alheia tem que respeitar as regras da casa alheia. Assim é a lei e ela precisa ser cumprida no Catar. Mesmo assim, como o Catar pretende ser um país aberto ao mundo, como Dubai, eles permitem a venda de álcool em alguns hotéis e restaurantes, seguindo algumas regras e dão a uma certa empresa estatal o monopólio da compra de bebidas, da importação e distribuição. Eles estão tentando se abrir, gente. Mas leva tempo. E a pena de morte no Catar? Tem, sim, pena de morte no Catar. Há notícias recentes de casos também de chicoteamento e apedrejamento diante de certos crimes. Mas isso não é privilégio do Catar. Aqui nos Estados Unidos, hoje, tem mais de duas mil pessoas esperando no corredor da morte. Uma questão muito séria e que tem levantado muito debate agora nessa Copa é a liberdade de você ser quem você é no Catar. Posso ser homossexual no Catar? Não posso. No Islã, a sexualidade é tratada com muito rigor. Adultério, nem pensar. É crime grave. Mulheres que se relacionam com mulheres é um caso que não está previsto no Alcorão, mas que a tradição interpreta como uma forma de adultério. As mulheres deveriam se relacionar apenas com seus maridos. E assim é punido. Quanto aos transgêneros, existe pouco na tradição islâmica. Fala-se de mulheres que imitam homens e existem casos de efeminados que foram punidos por ordens de Maomé. Mas eles não foram punidos com a sentença de morte porque eram devotos de Alá. A homossexualidade, sim, aparece no livro sagrado que conta que Lot, aquele personagem histórico que também aparece no judaísmo, puniu a cidade de Sodoma por seus excessos, sua libidinosidade, excessos sexuais. E o Alcorão fala também que os homossexuais devem ser punidos. Só não determina qual seria a pena aplicada a eles. Agora, é importante notar que os muçulmanos que vivem fora do mundo árabe têm uma tendência a serem compassivos, a apoiar os LGBTQ+. Então, talvez não seja tanto hoje uma questão da identidade muçulmana, mas algo das leis que já estão arraigadas nesses países. E claro que isso está, sim, ligado à tradição islâmica. Assim como está ligado ao cristianismo. Quem conhece o cristianismo pode ver nas cartas de Paulo uma menção muito clara aos homossexuais, uma menção nada positiva. Paulo condena os homossexuais à morte. Foi preciso, recentemente, o Papa Francisco revisitar o tema para, de certa forma, modificar o que foi dito lá atrás pelo apóstolo Paulo, dois mil anos atrás, os costumes mudaram muito nesse tempo, e o Papa Francisco acolheu os homossexuais na Igreja Católica. As religiões podem, sim, ser atualizadas com o tempo. E elas têm sido, todas elas, atualizadas. Mas ainda há leituras fundamentalistas que leem cada linha dos livros sagrados como se fossem eternas. E essa é a questão aqui. Os fundamentalistas islâmicos, como o grupo Talibã, por exemplo, o Estado Islâmico ou a Al-Qaeda, Eles defendem que os homossexuais sejam atirados de edifícios e, se por acaso chegarem lá embaixo e não morrerem, que sejam apedrejados. Eles usam uma tradição que diz que Mahomet teria condenado homossexuais a serem atirados de um lugar muito alto e depois apedrejados. Mas, gente, o mundo mudou. Qualquer tradição que tenha existido 1.400 anos atrás pode e deve ser revisitada. E é isso que tem feito muitas nações islâmicas muito mais modernas, como é o caso da Turquia, como é o caso, por exemplo, do Líbano, onde não existe mais esse tipo de punição a uma pessoa que é homossexual. Você viu o caso do cara que entrou com a camisa Rainbow, arco-íris, no estádio? Agora ele foi meio que provocar, né? Mas fez de propósito para mostrar e mostrou. A camisa LGBTQ+, não entra com a bandeira Rainbow, não entra no estádio no Qatar. E a Al-Qaeda, a velha Al-Qaeda de Bin Laden, na mesma que destruiu as Torres Gêmeas mais de 20 anos atrás, defendeu que os muçulmanos desprezem essa Copa do Mundo. E criticaram duramente o Qatar por trazer à região pessoas imorais, homossexuais, semeadores de corrupção e ateísmo. Não é muito diferente da postura do embaixador da Copa. O Khalid Salman, representante do Qatar, disse que a homossexualidade é um problema de saúde mental e que as pessoas que visitam o Qatar deveriam obedecer suas leis durante o torneio. Mas aí a pessoa vai deixar de ser homossexual enquanto está no Qatar? Será que é isso que ele sugeriu? Vem ver a Copa, esquece sua sexualidade, esquece que você existe, se veste de que você quiser aí, finge que você é alguma coisa que não é, vem para o Qatar e depois você bota a sua camisa LGBTQ na volta, é isso? Ridículo. Num protesto, os jogadores da Inglaterra decidiram não usar, bem, o capitão iria usar uma braçadeira com as cores do arco-íris, decidiu não usar para não criar problemas com a organização da Copa, mas os jogadores ingleses decidiram colocar o joelho no chão num protesto que começou na época do assassinato do George Floyd aqui nos Estados Unidos com relação ao Black Lives Matter, um protesto contra o racismo, contra a morte de negros nos Estados Unidos, mas que agora ganha um tom de protesto contra a desigualdade e também contra o desrespeito aos homossexuais, aos LGBTQ+. E olha que legal essa campanha da Pantone, chamada Cores do Amor. Eles tiraram as cores Rainbow da bandeira e substituíram todas elas com a cor branca e os números equivalentes dessas cores na paleta de cores da Pantone. Claro que é uma propaganda, como também foi a excelente fotografia da Louis Vuitton, do Messi com o Cristiano Ronaldo jogando xadrez, mas propaganda hoje também é uma forma de ativismo. E a Pantone fez sua parte dizendo estamos do lado dos homossexuais, estamos do lado dos direitos iguais, ainda que a gente não possa exibir todas as cores que a gente gostaria no Catar. Gente, até 1971, pouco antes de eu nascer, o Catar não era nada, os emires do Catar eram pobres. Aí descobriram gás debaixo da terra, muito gás. E começaram a exportar, e a gente sabe essa história, é a mesma da Arábia Saudita, é a mesma dos Emirados Árabes, Dubai, Abu Dhabi, estão sentados sobre a riqueza, sobre petróleo e gás, e disso tiram dinheiro de sobra para fazer Copa do Mundo e para se transformar numa outra coisa. Essa é a parte mais importante dessa Copa. O Catar quer deixar de ser o velho Catar, quer receber mais turistas, quer se espelhar nos Emirados de Dubai e Abu Dhabi para fazer ali naquele pedacinho de terra que é metade do estado de Sergipe, uma terra cosmopolita, que se comunica com o resto do mundo. E é esse o valor da Copa no Catar. Muita gente se disse contra, eu sou a favor. A Copa no Catar é positiva, o mundo se abre. Tem corrupção? Não sei, vão investigar. Bom, parece que tem muito documentário mostrando que tem. O que importa é, o futebol vai provocando a comunicação, vai aproximando os povos. E trazer os árabes, os muçulmanos, o Catar, o Golfo Pérsico para dentro desse universo é muito importante. A gente se torna um mundo mais pacífico quando tem uma Copa no Catar. Sim! Então eu termino esse vídeo dizendo em bom árabe, Salam Aleikum! Paz a você! A gente se vê aqui no Antimatéria. E aproveita para se inscrever. Não se esquece de se inscrever. O vídeo já terminou. Tchau!